Música Vamos falar de turismo? Vamos né? Michel tá aí, já tomou o café dele. Hoje você que fez o café, né? Eu botei até a máquina no lugar, né? Manda a moça que faz a limpeza. Ele ligou a máquina, ele faz demais. Vou falar com a moça da limpeza. Pra ela botar o negócio... Conhece a moça da limpeza? Não, ainda não. Prazer, moça da limpeza. Você? Prazer, moça da limpeza. É isso aí, o mercado de trabalho é assim. Ou o cara é multiuso, joga em todas. Agora, o Michel, eu fiquei com inveja do Michel, que ele sempre traz o tablet dele, eu trouxe o meu tablet hoje também. Tá aqui comigo, moderníssimo. Eu tava dando umas olhadas aqui, que o pessoal da Vila Nova me passou, falou, ó, o Michel hoje vai falar de coisas bacanas, né? E são destinos que, ouso dizer aqui, que todo brasileiro quer um dia conhecer. Olha, Recife, Porto de Galinha, Salvador, Florianópolis. Gente, qual o brasileiro, dependendo da região onde vive, que não quer conhecer esses lugares, né? Qual o brasileiro que não quer conhecer? E programando dá pra conhecer, não dá, Michel? É, o que eu quis trazer hoje, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Eu queria trazer aquilo que a gente sempre vem falando em relação à programação com antecedência. Com antecedência, né? São destinos de praia, né? É, destinos de praia. E a gente focou muito, né, os colaboradores lá da Vila Nova, a equipe da Vila Nova, e eu pedi pra focar as férias. Legal. Porque... Olha, já dá um tempo legal pra vocês programarem. Exatamente. A gente tá em agosto, mas daqui a pouco vem... Não, daqui a pouco já não vai. Natal, Réveillon, férias. Alguns destinos desse aqui, vai ser difícil conseguir um hotel, por exemplo. Com certeza. Então, por isso que eu quis trazer até praia, né, porque é um atrativo por causa do frio também. Então... O pessoal já anima. É, o pessoal já anima e o pessoal gosta da praia. É verdade, é. O Teresopolitano gosta de praia. Então, eu quis trazer esses destinos, já pensando em destinos com preços muito legais, para as férias. Você vê que a gente tem aqui, vamos supor, vamos falar de Recife. Maravilhoso. Vamos falar de Recife, né? Maravilhoso. Você tem a famosa praia de Boa Viagem, né? Enfim. Olinda, né? Muita cultura, história. Cabo de Santo Agostinho, que é fantástico, né? Tem aquelas praias paradisíacas. Enfim, eu acho assim, as pessoas têm que começar a descobrir alguns destinos dentro da capital. Você está entendendo, Gantos? Porque a pessoa chega... O próprio Vanderlei na... É, o Vanderlei falou isso. Puxou a nossa orelha aqui, né? Eu mesmo não conhecia. Eu falei, pô, é mesmo? Tem um museu, tem um museu lá em Recife, tem... Eu falei, caramba, eu não conhecia. Quer dizer, olha só, viajado, não conhecia. Então, muitas vezes a gente fica muito preso àquilo que a operadora ou a agência de viagens vai oferecer em que você lá pode explorar com os guias locais de lá coisas diferentes. Bacana. Que eles vão, certamente, te falar. Vamos supor, vamos falar de Recife. Vamos lá, Recife é muito legal, gente. Recife, você tem aqui, para a saída dia 4 de janeiro de 2018. Olha aí, gente. 4 de janeiro de 2018. Quer dizer, você tem... Hoje está em final de agosto, vamos botar cinco meses. Cinco meses. Praticamente, para você se programar, já começar, se for o caso, a pagar a sua viagem. Tem isso também, você já pode começar a pagar a viagem, que você vai viajar depois muito mais tranquilo, que uma viagem paga, ou bem paga, ou boa parte dela já paga. Você vai ficar com uma segurança maior, inclusive, até para poder gastar um pouco mais lá nas compras. É, porque o ideal, eu acho assim, que eu sempre oriento que o ideal, nem todo mundo pode, o ideal é que pelo menos 50% da viagem já esteja paga. Verdade. Que aí você começa a juntar dinheiro para levar. Legal. Fazer um planejamento estratégico quanto a isso é importante. Você vai pagando a viagem, e ao mesmo tempo, cinco meses antes da viagem, você já tem metade paga. Já vai te ajudar bastante. Aí você tem mais cinco meses para pagar a viagem e juntar dinheiro. O ideal de tudo seria pagar já a viagem toda, e aí depois já juntar o dinheiro. Mas aí você não tem um, eu diria, um tempo maior que 12 meses para programar a viagem. Então, vamos lá, Recife, oito dias. O pessoal fica ansioso. É claro que todos os preços que eu passo tem, pode haver alteração, porque eu estou falando ao rio. É do dia, né? É do dia, enfim. Então, são apartamentos que eu coloco duplo, o apartamento duplo, no caso, é até óbvio que eu vou falar, duas pessoas, né? Enfim, oito dias em Recife, saído do dia 4 de janeiro, tem outras saídas, passagem aérea e ida e volta, transporte do aeroporto até o aeroporto, o City Tour em Recife, ou você pode fazer, desculpa, eu falei City Tour em Olinda, ou você pode ficar um dia inteiro em Porto de Galinhas, que vale, posso falar? Vale muito a pena. É muito legal. O negócio é absurdo de bonito. Muito legal. Vale a pena esse passeio dia inteiro a Porto de Galinhas, tá? Uma hospedagem por sete noites em hotel escolhido com café da manhã e o seguro viagem ainda. Já incluído também. Já incluído também. Isso é importante se alientar. Você vai pagar uma entrada de R$ 423,00 e nove parcelinhas de R$ 141,00. Então, vamos lá. Está barato. R$ 423,00 para você ficar oito dias em Recife e nove de R$ 141,00. Não incluído na taxa de embarque. Não vai pagar mais de R$ 100,00 na taxa de embarque. E é barato, gente. É muito barato. Você vai ficar aí, lembrando que você está se programando para ir em janeiro, né, gente? É alta temporada. É alta temporada. Você vai pegar a região lá fervilhando, né? Vai aproveitar ainda mais, inclusive, a viagem, né? Agora, quem quer ir só para Porto de Galinhas? Tem promoção também, né? Tem promoção para Porto de Galinhas. Tem promoção só para Porto de Galinhas. E que vale também, tá, gente? Que também é uma viagem, entanto, também, né? Também. É assim, Porto de Galinhas, eu acho, assim, um local que quem não conhece, gosta de praia. Ah, é obrigado. Tem que conhecer, gente. Tem que conhecer. A gente tem Porto de Galinhas, sendo dia 4 de janeiro, com a mesma situação. Passagem aérea e ida e volta, o transporte, aeroporto, hotel aeroporto. Sete noites também, né? Sete noites no hotel escolhido. O seguro viagem. Café da manhã e seguro viagem. Entrada de 586 reais e 9 de 195 reais. Salientando que Porto de Galinhas é um lugar, assim, top, entendeu? Um lugar de alto nível. Você tem, claro, opções de hotéis mais baratos. Mas lá realmente se tornou um local muito procurado. Virou uma instância muito cara, né? E mesmo assim você consegue pagar 586 de entrada e 9 parcelas de 195 para conhecer Porto de Galinhas. É muito barato, gente. Pro que é, gente, é muito barato. É porque você vai pagando, né? Não é aquela coisa que você tem que desembolsar à vista, entendeu? Você pode pagar no cartão de crédito, pode pagar dependendo da operadora que você vai escolher, com o cheque pré-datado. É, é verdade. Claro que é sujeito à aprovação de crédito, o cheque pré-datado, você preenche a ficha. Enfim, é muito legal. Agora, os outros dois destinos que você separou aqui são destinos que eu conheço, tá? Eu vou falar para você que... Então você fala por mim. São lugares realmente que valem a pena a viagem, vale a pena você ficar, inclusive, desfrutar dos tours que tem, porque são lugares maravilhosos, que é Salvador e Florianópolis, né? Dois lugares belíssimos do nosso país. Visita obrigatória para quem quer conhecer o Brasil, né? Tem que conhecer esses dois lugares com certeza. É, eu vou deixar assim, vou falar de Florianópolis, que eu acho um lugar, sabe, fora de série, a gente pensa que é só frio, Florianópolis tem cada praia. Virei fã de Florianópolis. É, Florianópolis também. O Florianópolis você consegue unir aqueles que gostam de um shopping, né? Tem bons shoppings, é verdade. Os shoppings lá são de primeira linha, muito, muito bons. E ao mesmo tempo você está à meia hora das praias. Nas praias. Quarenta minutos de outra praia, enfim. Não, e não são praias qualquer, são praias paradisíacas, aquelas que você vê em cinema só, que são realmente belíssimas. São praias assim que realmente, desculpa, vale a pena conhecer, porque é imperdível você não... A ilha é maravilhosa. Você de repente viajar, pensar em viajar para o exterior e não conhecer o Brasil e Florianópolis, eu coloco como um dos meus preferidos, depois de Gramado. Depois de Gramado, é verdade, né? Ainda tem uns resorts também lá que são belíssimos. Os resorts lá são... O Costão do Santinho, por exemplo, que eu conheço, é... Olha, eu vou falar pra vocês, gente. Você se sente realmente um rei lá no Costão do Santinho. Você é tratado como rei. Muito bom. O Costão do Santinho é, assim, um referencial. É verdade. Então, também tem como vender lá pela Vila Nova. E é um modelo de atendimento diferente, né, Michel? É totalmente diferenciado. É um all inclusive, né? Que é uma coisa bem legal. Tá tudo incluído, né? Café da manhã, almoço, jantar, bebidas, né? Tudo, tudo incluído. E tem os pacotes que vêm sem as bebidas. Quer dizer, tem as opções, né? Então, você vê, Florianópolis, sem ser, no Costão do Santinho, né? Pra você não ficar... É a Costão com o marcado. É mais caro, né? Exatamente. Cinco dias, 7 de janeiro, a saída. Tem outras saídas também. Tem a passagem aérea e de volta a Rio Florianópolis, Rio. O transporte do aeroporto até o aeroporto. O tour por Florianópolis, que é muito legal. Hospedagem por quatro noites no hotel em categoria turística, com café da manhã. Ou o hotel que você escolher. Aí, claro que vai diferenciar o preço. Em todos os pacotes que eu falei, o preço vai diferenciando de acordo com o hotel que você vai escolhendo. De acordo com o hotel que você escolhe. Com o horário de saída de voo, com a companhia aérea. Então, tem algumas coisas que tem que ficar atento, né? Segura o viagem. Isso que eu falo, eu acho extremamente barato você pagar R$384,00 de entrada. E mais nove parcelas, R$128,00. Vocês vão ver que a experiência que vocês vão ter em uma viagem como essa, gente, você vai falar assim, não é possível que seja tão barato. Olha, são R$4,00 por dia. São R$4,00 por dia. Na parcela, você está economizando aí, você está gastando R$4,00 por dia. E as taxas de embarque são incluídas sempre na entrada. Então, eu acho assim, é um destino imperdível, como você falou, de Salvador também. A gente tem uma saída aí para o dia 3 de janeiro, oito dias. Passagem é ir de volta para Salvador, Rio, Salvador, Rio. Transporte, aeroporto, hotel, aeroporto. O tour pela Bahia Histórica, que é muito interessante isso fazer. Uma hospedagem por sete noites, com hotel, com café da manhã e o seguro viagem. R$4,00, R$4,00, você ficar oito dias em Salvador, ainda com passeio, com café da manhã, com hotel, enfim, avião, etc. Mais seguro viagem. E esse tour da Bahia Histórica, você vai conhecer o Farol da Barra, você vai conhecer a Igreja do Bom Fim, você vai conhecer os lugares, o Mercado Central, que é muito legal também. É famoso, né? O elevador, o famoso elevador, que é muito bacana também. É, eu acho assim, Salvador, nesse tour, você conhece a história de fato da cidade, mas com lugares bem interessantes de você conhecer. E a entrada de R$430,00 e R$430,00 e R$9,00 e R$145,00. Também super barato, gente. Quer dizer, R$434,00 e R$9,00 e R$145,00 vão dar menos de R$5,00 por dia na parcela. Muito legal, gente. Destinos maravilhosos. E a gente lembrando aqui, mais uma vez, todos esses destinos que o Michel trouxe para a gente são para você planejar a tua viagem nas férias, no começo do ano. Você vai em janeiro. Gente, janeiro, Salvador, janeiro, Florianópolis. Porto de Galinhas. Porto de Galinhas. Você está falando dos melhores momentos desses lugares. Você vai no olho do furacão, digamos assim. Você vai encontrar lá as melhores situações do ano, na alta temporada desses locais. Que fora da alta temporada já são maravilhosos. Você imagina na alta temporada, em que você está lá, inclusive, suscetível a encontrar eventos especiais que sempre tem. Em Salvador você vai encontrar um monte de coisa acontecendo. É, sempre tem eventos. Florianópolis da mesma forma. E os outros destinos também não serão diferentes. Você vai encontrar mais gente na rua, mais gente bonita, mais gente no hotel. É muito bacana. Muito bacana. Planejem-se. Planejem-se porque vão pagar. Você viu que os preços são baratos, são legais, cabem no teu orçamento. Dá para se planejar legal. E a gente está com um tempinho. O ideal é isso que o Michel falou. Agora, agosto, começa a se preparar para você viajar lá em janeiro, já com tudo em dia, tudo tranquilo, com mais tranquilidade, metade da viagem paga, já se preparando só para aproveitar mesmo. Essa é a boa dica de hoje. Eu acho que para fechar, vamos falar dos baixinhos, das crianças, que tem um pacote para Camboriú, no Parque do Beto Carreiro. Muito legal também, gente. O Parque do Beto Carreiro está fantástico. A gente já falou algumas vezes aqui. A gente tem uma saída para o dia 3 de janeiro e tem outras saídas também. Eu sempre repito, porque a gente tem que deixar isso bem claro. São cinco dias. Passagem aérea e ida e volta. Você faz rio, navegantes rio. Transporte aeroporto, hotel aeroporto. O transporte por dois dias para o Beto Carreiro, hotel Beto Carreiro. E o passaporte para dois dias de parque. Quer dizer, então você vai para o Beto Carreiro, você não tem que se preocupar que você vai ter o transporte para ir e para voltar. Não precisa se preocupar em alugar carro, tipo de coisa. Não, não precisa se preocupar com isso. Hospedagem por quatro noites no hotel escolhido com café da manhã e o seguro viagem. 300 reais de entrada. É isso mesmo, 300 reais de entrada e nove parcelas de 205. Deixando claro que está incluído os dois dias de parque. A gente sabe o quanto é importante ter isso aí incluído. E eu falo muito, nós falamos aqui, eu e Anderson, das pegadinhas que você tem na internet. Bota um preço bem reduzido, mas não inclui parque. Não inclui transporte. Não inclui um monte de coisa. Vamos incluir o hotel e a passagem aérea. Aí realmente vai ficar muito barato. Você fala, pô, mas na Vila Nova o preço está o dobro. Pera aí. Eu já ouvi isso. Está o hotel, está o transporte, está tudo. Aí tem conexão, quer dizer, conexão. Vai dando, quantas paradas faz o avião. Então, isso aí tem que ser avaliado, gente. Na hora de comprar, avaliar. Eu vim em outra agência, era mais barato, mas qual é a companhia aérea? É o mesmo produto, não é o mesmo produto. Exatamente. Tem que ver isso direitinho. Você tem que ter o mesmo produto para a empresa, leva o orçamento. Aqui, eu tenho esse produto aqui, mas que dia que foi feito? Ah, tem três dias. Pode estar mais alto. Já mudou tudo. Já mudou. E quando a gente fala aqui, Anderson, no programa, muito para as pessoas se anteciparem, é porque você vê, a gente já tem preços para janeiro. Mas eu tenho certeza que tem saídas aqui que já estão lotadas. Que as pessoas estão fazendo muito isso, estão se programando. Pelo momento de crise econômica, as pessoas também estão fazendo um papel agora inverso. Eu preciso arejar a minha cabeça, porque a pressão está muito grande para todo mundo. Sem contar que você volta de uma viagem sempre com um pensamento diferente, mais motivado. E está acontecendo isso que o Michel falou mesmo. Muita gente está indo buscar experiências para poder tentar vencer as suas diversidades, tentar viver as suas dificuldades do seu dia a dia. Seja você que é empresário, seja você que é colaborador mesmo. Às vezes a gente tem esse pensamento tão ruim, né, Michel? Ah, eu não tenho condições de viajar. Gente, pelo amor de Deus, olha os preços que o Michel trouxe para a gente. Todo mundo tem condição de viajar hoje. É uma coisa de você romper esse paradigma. Se permita a fazer isso, né? Eu tenho certeza absoluta que depois que você fizer a primeira viagem, amigo, você vai ver o quanto isso influencia a tua vida. Você vai ver o quanto você vai ser um profissional diferenciado. E o quanto você vai querer colocar isso na tua vida sempre, né? Viajar é bom demais. Viajar é bom demais. E... Para fechar. Para fechar... Rica está com fome. Rica está com fome, né? Ainda tem que dar carona para ele, né? Eu sou motorista também, né? Além disso, sou motorista... Aí, Rica, vamos de carona, Rica. É, sou motorista do Rica. Eu queria só deixar um recado aqui, muito importante, até pelo que você colocou na matéria sobre empregos. Sim. Nós que somos empregadores e vocês que estão procurando emprego, uma coisa muito importante, na hora que a gente vai fazer uma entrevista, geralmente a gente não está preocupado muito com a experiência, mas sim com aqueles cursos que possam te capacitar. Então, hoje, procurem cursos profissionalizantes. Profissionalizantes, é. As pessoas se preocupam muito com faculdade. É o famoso saber técnico, né? Que a gente está abandonando. Exatamente. Nos Estados Unidos, as pessoas têm faculdade? Claro que sim. Mas é um saber técnico mais valorizado. O saber técnico é muito mais valorizado... Do que a própria graduação. Do que a própria graduação, exatamente. Então, eu falo para vocês que estão me ouvindo, que nós temos dificuldade em contratar na área de turismo. Muita dificuldade. Que tem pessoas que têm um currículo maravilhoso, mas na hora de colocar ali para realmente estar na frente e vender, não tem a sabedoria técnica... Esbarra nessa falta de capacitação que a gente falou na matéria. Exatamente. Não é um bom vendedor, entendeu? Porque não consegue, não desenvolveu essas habilidades. Então, essa capacidade técnica é a dica que eu dou. Não deixe de fazer seus cursos, vale a pena. Tente investir nisso também. Você vai conseguir, com certeza, um emprego num país que está sofrendo essa crise de emprego, mas tem espaço. Eu digo que tem espaço. Eu sempre falo isso. Tem que ter duas estatísticas. A do desempregado que não tem qualificação e a do desempregado qualificado. A do desempregado qualificado é assim. Bem pequeno, é verdade. E o do desqualificado é assim. Isso eu te falo, eu falo para vocês com toda certeza. A gente tem no país hoje um problema sério de qualificação profissional. Então, deixo a dica. Desculpa ter entrado. Muito boa a dica, inclusive. Perfeita. Eu entrei na... Muito boa, é verdade. Tem muita vontade que as pessoas se empregue, que as pessoas se capacitem, que as pessoas tenham um emprego digno para poder sustentar a família. E até para nós, empregadores e empresários, realmente a coisa está muito difícil. Mas a gente tem que continuar lutando, olhando para frente e que a gente vai conseguir vencer. Não, vamos vencer com certeza. Absoluto. Amigo, muito obrigado de novo pela participação. Estamos juntos. Sempre muito bom. Semana que vem estamos juntos de novo. Vamos ver se eu preparo um cafezinho bom. Semana que vem. Bolinho. O café, o café está fraco. Está fraco. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. A galera que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook. Um beijo grande para você que nos acompanha aí no seu smartphone. Amanhã tem mais. Para você que quer nos acompanhar ao vivo, gente, todo dia, segunda a sexta-feira, 10h ao meio-dia, o Jornal Diário na TV está aqui ao vivo para você. Seja no Canal 4, seja no Facebook, na transmissão ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência neste dia de hoje. Que ele seja repleto de boas realizações na tua vida. E amanhã a gente vai estar junto com certeza. Grande beijo e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento. Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. E se inscreva no canal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto